Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, meu Gabigol! Eu tô legal demais na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste, na hora do almoço, pra se comunicar com você do leste, com você do Nordeste, o Balan Geral. A partir de agora, combinado não sai caro, né? É, é, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados, até daqui a pouco, né? Notícia atualizada? Tem informação? Sim! E entretenimento, claro, porque isso aqui é o BG, com assinatura de credibilidade da pioneira, a C.V. Leste. Eu te convido. Vem, vem. Balanço Geral com Nicomedes Felício. Eu tô aqui, Mançulo, firme e forte. Põe pra mim, Gabigol, já que eu estou a mandar beijos, manda aí a voz do Edinho me anunciando. Com vocês, Nicomedes Felício. Estou aqui, Edinho, sonhando um dia ter 1% do seu poderio de voz. Que voz. Põe de novo, Gabigol. Que voz, que homem. Olha. Com vocês, Nicomedes Felício. Nossa, o nome da gente fica até mais bonito. Eu chego lá. Gargantinha de ouro. Não me abandone. Vem comigo, quarta-feira. É o centro da semana. 31 de julho de 2024. Quem fez, fez. Quem não fez, só tenta a 23,59 pra fazer. Hoje é o último dia do mês de julho. Primeiro semestre, ó. Chulis, pô. Hã? Vem aí o agosto. Negócio de mês de desgosto, não. Amanhã eu vou falar sobre isso aqui. Agosto é o mês de bênção, pô. Negócio de desgosto, não. Aí vem... Hã? Só o agosto? Não, pô. Mês de agosto. Aí depois vem o setembro, que é o 7 de setembro. Vem o outubro, negócio de semana de crianças. Dias de professor que emenda tudo. Vem o novembro, final de desprocalação da república. Aí nós já estamos com, é... Ho, ho, ho. Natal. É, passa rápido. Aí, ó. 31 de julho. Ô, Júlio! Vai com Deus. Um abraço! E o BG já está no ar com imagens. Ah, o vivasso da nossa super câmera, posicionada a 1.123 metros de altitude, no pico da Ibituruna. Tá lá na plataforma da Ibituruna, ó. Mostrando a região onde fica o bairro Vila Issa. Aí, Lamonier. Esse é um bairro bonito. Aí, ele aí, ó. Bebiano mora por ali, né? Tô vendo aqui a imagem do clube. Olha lá, Bebiano, uma pessoa. Quem que tá saindo da casa do Bebiano lá, correndo lá, Lamonier? Hã? Gabigol, Gabigol. Dá uma olhada aí, Gabigol. Nesse zoom. A pessoa só correndo ali. Olha lá a casa do Bebiano lá. É ali, né? He, 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 he. Quem que tá saindo correndo lá essa hora? Olha o Nicolas. O Nicolas é meu, quase xará. É, a BR-116 aí. É Vila Issa, é São Raimundo, é Vila Parque Ibituruna. É a região toda. Rapaz, pensa no lugar que me confere uma audiência espetacular. É aí, chamada... Eles falam região da Niterói. Não, quem mora lá gosta que fala, ô Bebiano. Região da Ibituruna. Não é Niterói, Valadarense, nada não, rapaz. É... É, Vila Parque São João que fala, né, ô Bebiano. É, muito antigamente mesmo. Eu lembro disso aí, rapaz. Nós vinha aqui, fazia um passeio aqui. Era longe da minha casa daqui. Agora eu cresci. É, eu tô fazendo uma abertura cumprida, igual o Saulinho hoje. Alô, Saulinho! Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando os bairros Altinópolis, Santo Antônio. Falando em Santo Antônio, Gabigol, Gabigol. Ontem eu estava lá no Galego, comendo maçã de peito assada. Ele perguntou pra vocês, aí eu mandei um abraço, né, em nome de vocês. É, ele perguntou como é que tá o Gabigol, Evanique, Lamonier, os meninos tudo. Falei, Filipe tá de férias. Eu tô pra levar vocês lá pra comer o meio da asa assado e a maçã de peito assado. Diz que é por conta dele. Alô, Galego! Aí tá o Tinopão, o Santo Antônio, um colado no outro ali, ó. E tem um pedaço do Mãe de Deus também, ó. Junto, misturado e abençoado. Ó, mudou, hein? Mudou! A temperatura pode chegar aos 28 graus. A temperatura pode chegar aos 28 graus. Eu tô sofrendo essa semana com essa garganta aqui e a temperatura tá baixando. Papai Celeste! O meu propos ruim ali, Lamonier, propos verde, nunca vi aquilo. Umidade relativa do ar varia entre 36 e 93%. Alegria está no ar! Viva Governador Valadares! Viva o Leste! Viva o Nordeste de Minas! Vem comigo porque tem informação no ar! E o balaio tá cheio, ó! ğimiz o Leste de Minas! Viva! Viva!